Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Amundo Juma, de Moçambique, na cidade de Mucubé. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a viagem de Ubu, a saída de Moçambique, para o novo país que ele está agora, que é Angola. Então, no vídeo que foi postado, ontem, a gente viu algumas coisas que aconteceu desde a despedida da casa do Nathaniel, da família do Nathaniel, até a chegada ao aeroporto, pegou um avião para um outro país, porque foi em escala, a gente tinha ido em outro país, e de lá pegou o avião para Angola. Então, chegou lá tarde, já era madrugada, por volta das 23 horas, eu acho que foi isso aí. E chegando na paragem, o Guto, na paragem não, no aeroporto, foi barado por seguranças, polícias e tal, que se encontravam lá, de plantão naquele dia. E tendo sido barado, aí teve, não vou dizer que foi uma treta, mas foi tipo, o Guto meio que já estava acostumado, nos sete meses de viagem que ele tem, o visto para ficar naquele país, era meio, nos outros países que ele passou, inclusive aqui em Moçambique, era baixo, muito baixo mesmo. Por exemplo, não passava 60 dólares, né, era muito abaixo disso. Então, tendo isso em mente, ele achou que na Angola também, era desta forma que as coisas funcionavam lá. Mas as coisas lá, meio que foram um pouco diferentes, de como foram outros países, como Moçambique, Egito e tal, todos os outros países que o Guto passou, né. Na Angola as coisas eram um pouco mais caras, e até ele mesmo no vídeo comentou, dizendo que foi o visto mais caro que ele teve de pagar, em todo o tempo de viagem, que ele fez. E o visto foi por aí uns cento, cento e vinte dólares, né, que deve valer, eu acho, as seiscentes reais por aí. Sendo assim, ele não tinha aquele valor tudo em mão, na carteira. Não tinha aquilo, outro valor estava na conta bancária. Então, ele só tinha por aí uns cento e cinco dólares, segundo o que ele falou no vídeo. E aí os policiais começaram a complicar, né, porque ele não podia passar pra... Pois não podia sair do aerobórdio, porque ele não tinha pago o visto. E ele também não tinha dinheiro pra pagar o visto, né, que foi uma treta aí, até que surgiu alguém, um brasileiro que mora na Angola, e ajudou com o restante do valor que faltava, né. Então, foi mais ou menos isso aí que aconteceu, e ainda no vídeo mostra o Guto como... A pessoa que lhe ajudou, né, conversaram aí um pouco, depois a pessoa se foi, ele já estava na Angola há bastante tempo. O Guto foi, tipo, foi o primeiro dia que aconteceu logo essa coisa, era de madrugada ainda. E depois eu fui procurar um lugar pra dormir, então. Caso tenha, chegou até aqui, tenha gostado da ideia do vídeo, não esqueça de se inscrever, deixar o seu like, vou deixar de passar alguns momentos do vídeo do Guto, né, nas situações todas que ele passou lá no primeiro dia na Angola. Então, ainda vai se fazer vídeos da primeira impressão que ele achou do país e tal, segundo o que ele falou no vídeo. Então, estamos aqui aguardando esses vídeos, e é isso. Vou deixar aqui algum trecho dos vídeos no vídeo do Guto na Angola, pra vocês verem mais ou menos o que aconteceu. Bom, pessoal, acabamos de chegar aqui, então, em Luanda, e eu sempre falando pra vocês, né, Deus põe uns anjos na minha vida. Vou apresentar o anjo dessa vez, ó. Sérgio, prazer, tudo bem? Esse aqui é o Ernesto, que vai acompanhar a gente. Olá, prazer, bom dia. Bom, pessoal, tô aqui com o Sérgio, ele mora aqui em Angola, né, e a gente se trombou no aeroporto ali numa situação que eu ia ficar meio complicada, porque o visto aqui, gente, é 120 dólares, é o país mais caro até agora. Eu tava com 70 e eu achando que eu já ia conseguir pagar, porém, na hora que eu cheguei pra pagar, era 120 e eles não deixam você sair pra sacar. Eu ia ficar enrolado, né, Sérgio? Aí o Sérgio vendo ali o meu trabalho, ele falou assim, ó, vou te ajudar aqui, vou te pagar e depois você me dá. Então, olha pra você ver que bacana. Muito obrigado, viu? Ah, que isso. Boa sorte aí no teu vídeo, com o teu público legal. Do Brasil. E é isso aí. Então tá bom, gente, agora vamos pegar um carro aqui pra gente ir pra nossa hospedagem, chegando lá a gente conversa mais um pouquinho. Chora o pau. Bom, após percorrer aí uns 20 quilômetros, chegamos aqui, gente, ó. É um bairro bem simples e tem essa hospedagem aí, ó. É bem interior aqui e passamos um lugar muito chique ali na capital, mas eu não sabia onde era, vamos ver aqui. Pelo menos pra descansar hoje, amanhã, depois eu vejo. Acabei de chegar aqui então no quarto, vou entrar lá e mostrar pra vocês. Mas acontecendo a fita aqui. Cheguei aqui e esse amigo aqui que é o proprietário, gente, tá curtido na cachaça, olha aí. Tá chapadão, cara. Não tem mais ninguém aqui. Aí tem um cara aqui que entrou hoje porque eu não sabe de nada e vai me arrumar um quarto. Eu falei, cara, me arruma um quarto aí, amanhã nós negocia, acerta. O rapaz tá chapadão, viu? Onde eu vim parar? Mas... Foi de doido, foi de doido. E aí o cara não sabe nem acender wi-fi, eu preciso de internet, entendeu? Tô aqui aguardando agora, né, alguém me atender aqui. O outro tá ali dando um tapa na cara do outro ali. Acorda, acorda, vai lá lavar o rosto, tem gente aqui. Cada situação, meu povo. Eu tava falando com o Sérgio, pessoal, lá, o que me atendeu, lá, o que me ajudou com os dólares, né? Porque o visto foi 120 dólares, gente. Foi o visto mais caro até agora. Nunca passou de 60. Aqui foi o dobro, então tá quase 600 reais. Muito dinheiro, eu nem imaginava. Eu tinha 75 dólares na carteira, eu achei que daria pra pagar. Chegou ali, não daria, não pode sacar. Nem sei o que aconteceria se o Sérgio não tivesse me ajudado, né? Mas ele tava falando, gente, que aqui o custo de vida é muito alto. Tudo é muito caro. Ele mora aqui, mas vai pra África do Sul ver a esposa. E ele traz duas malas com petiscos, com bolachas, salgadinhos, frios. É, enlatados, porque aqui em Angola é muito caro. Então, no próximo vídeo aí eu vou fazer primeiras impressões pra vocês dos preços, das coisas aqui, né? E até hospedagem mesmo. Eu tô nesse lugar aqui, ó. A avaliação do book nem tava tão boa. Mas eu quis pegar assim mesmo, porque era o preço mais barato. E foi 150 reais a diária. Eu vou ver se mais pra frente eu acho o lugarzinho mais barato aí, mas correria assim, foi aqui. E corre o risco ainda de pegar, né, o responsável chapado na cana aqui. Mas já são 11 horas da noite e agora é aguardar pra me pôr no meu quarto, pra me tomar um banho e descansar também. Mas foi bem de boa entrar no país, tá? Tô bem orgulhoso de mim. Toda vez que eu chego no quarto assim, né, e desse dia de transporte, é uma vitória, gente. É uma vitória porque, né, pô, já entramos no país, carimbou mais um mês aqui agora. Deu tudo certo, graças a Deus. E é uma vitória. E essa aqui eu tô muito feliz porque eu tirei o visto sozinho pela internet, solicitei o visto, imprimi, trouxe tudo bonitinho. É, top store. Olha lá, ó. Pra ajudar ainda, olha lá. Tem um ratinho ali, ó. Tá vendo? O último ratinho que eu vi, virou comida, hein, rato? Olha lá, ó. Ai, meu Deus, tá cagando de medo. É coisa que acontece. Só meu quarto aqui não pode ter rato. Falaram que tão arrumando meu quarto. O quarto dele tá uma bagunça. Tô esperando. Bom, depois de uma hora esperando, gente, são quase meia-noite. É o meu quarto número 7. Vamos entrar aqui e mostrar pra vocês. Ô, louco, bicho. Caramba. Olha o tamanho dessa televisão. Tô até ligado. Acho que eles acabaram de arrumar aqui. Olha isso, gente. Nossa Senhora. 75 polegadas. Ih, ó. Tá passando coisa brasileira ainda. Caramba, que tamanho. Nossa, eu achei que ia ser um quarto ruim. Né? Pelo tudo que tá acontecendo aí. Ó, ar-condicionado, geladinho. Olha essa cama. Olha aí. Espelho. Frigobar. Olha essa espécie de mesinha aqui, ó. Essa salinha, né? Guarda-roupa. Olha o guarda-roupa. Eita. Essa guarda-roupa já tá estourada. Ó, mas tem guarda-roupa. Vamos ver o principal aqui, né? Vamos ver o banheiro. Televisão eu nem uso, gente. Vamos ver o banheiro. Tem luz, não? Tá, já tá com a luz acesa, né? Olha isso. Parece uma... Uma máquina do tempo. Isso aí aí eu vou aparecer lá no Brasil depois, ó. Cheio dos botão. Tem que ver se tem um chuveiro quente. Já não tem o registro aqui também. Mas tá bonito, ó. Tem a pia, o vaso. Acho que deve ser pra lavar a louça. Não sei, né? Acho que isso é pra lavar o toba, né? Mas é legal, gente. Ó, o único problema aqui, vou falar pra vocês, é que o quarto é escuro. Essas luzes aqui pra esse motel, ó. Não tem luz clara aqui pra clarear o negócio, né? Agora minha janta aqui vai ser as bolachinhas da Dona Lourdes, ó. Salvando o rolê. Eu tenho um pouco de refrigerante aqui. Mas não cansou essa viagem. O que cansou, gente... Olha eu abrindo a garrafa. A viagem em si não cansou. O que cansou foi... Agora que chegar aqui... Você tem que esperar ali, entendeu? Eu tava sempre pra tomar um banho. Mas tá bom. Eu aqui comendo bolacha. Vendo o pessoal ali, almoçando uma almoça bonita ali, rapaz. Uns pernil. A Regina Duarte aí, né? A Regina Duarte, ó. Olha só, gente. Nangola, hein? Muito louco, né? Olha aí, ó. Aí você é louco pra tomar um banho. Olha aqui essa... Essa teletransporte aqui, ó. Nossa, não tem nada funcionando aqui, gente. Olha. Não tem botão aqui, mano. Não sei onde que sai água. Olha. Nossa Senhora. Meia-noite. Eu tô morrendo de sono. Eu vou é dormir. Amanhã eu vejo isso aqui. Se eu ligar lá pros caras virem aqui. Pior que tem sabonete aqui, ó. Alguém deve ter tomado banho, mas... Aonde que liga a água dessa joça aqui? Isso aqui não funciona nada. É um telefone. Um telefone aqui. Nada. Não tem mais... Não tem outro registro. Vou descansar. Vou descansar. Amanhã eu dou um jeito desse banho. Mas eu queria um banhinho quente, viu? Mas não vai rolar, não. Bom dia, meu povo lindo. Olha aí. Que coisa mais chique. Chegou um café da manhã aqui, gente. Olha. É... Três pãezinhos, olha. Ó. Tá cheiroso, viu? Acabou de fazer. É... Isso aqui é o quê? Café com leite. É... Café com leite. Margarina. Uma água. E aqui deve ser... Deixa eu ver. É água quente aqui, ó. Pra mim fazer o café. E... É... É um omelete, ó. Chegou um... Um omelete aqui. Ai, ai, ai. Será que é feito naquela cozinha lá de ontem? Olha, mas tem até... Acho que é bacon aqui, ó. O negócio aqui tá chique, hein? Vamos comer. Vamos comer que hoje o dia vai ser longo pela frente. Vamos fazer aí umas primeiras impressões. Sair. Arrumar a internet. Porque não... Não arrumei plano de internet. Ontem no aeroporto. Chegou na correria lá. Acabei não arrumando. Então tem que sair aqui. Arrumar um plano de internet pra subir vídeo pra vocês. Beleza? Então é isso aí, meu povo. Espero que tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo bem simples de mudança de país. Mas vamos vir com muitas aventuras pela frente aí, tá bom? Um forte abraço. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Cada dia a mais aí. Uma excelente noite. Ou dia. Ou tarde. Depende do horário que você tá assistindo. Deus abençoe. Chora, Paulo. Chora, Paulo.